Eu quero agradecer o seu convite pelo dedicado convite e pela oportunidade de poder estar participando deste primeiro tete única, que é uma alegria poder estar aqui com os colegas e a minha aula de votação é matemática e a minha especialidade é lógico, tudo que é de ciência. O que eu vou procurar expor nesta rápida apresentação de 15 minutos, eu vou procurar conectar lógica com arte, com o belo e conectá-la com as ciências em geral por considerar lógico o fundamento da razão e, portanto, do desenvolvimento da ciência. E eu vou conduzir a minha rápida fala no sentido de mostrar a indissociabilidade entre ciência e arte e a intrínseca interrelação entre arte e ciência como expressão das regularidades da natureza e como expressão do belo inerente à natureza e ao ser humano e ao ser mesmo. O que é a lógica? Qual seria a sua relação com as ciências em geral? E nesse sentido, será que existe uma única razão? Será que existe uma única lógica? Uma única linguagem? Eu inicio mencionando Charles Sanders Peirce, considerado um dos mais originais pensadores norte-americanos. Viveu, no final, é um filósofo químico de formação original, viveu no século XIX e princípios do século XX. Tem sido muito estudado, nós temos um grupo do qual o Ricardo Coutinho também faz parte, que foi estudado a obra de Peirce, e Peirce, em um dos seus trabalhos, ele faz uma classificação das ciências e chama de ciência normativa a área do conhecimento científico que compreende a estética, a ética é a ciência do certo e errado. Deve apelar a estética para auxiliá-la a determinar a importância do bem. É a teoria da conduta autocontrolada, da conduta deliberada. E a lógica é a teoria do pensamento deliberado, portanto, controlado pelo objetivo de fazer esse pensamento de acordo com o propósito ou ideal. Para raciocinar bem, é absolutamente necessário possuir, não meramente virtudes como a honestidade e a sinceridade intelectuais e um real amor pela verdade, mas também as melhores e maiores concepções morais. Aí já está explicitamente identificada uma relação da lógica com a ciência do pensamento deliberado, com a ética, que é a ciência do bem, e a estética, que é a ciência do belo. Para trans, a lógica é, portanto, um tipo de ética conterida por princípios, com base nos quais devemos nos apoiar para assegurarmos a razoabilidade de nossas afirmações, que constituem, portanto, os princípios normativos do pensamento. Agora deixamos trans, mas em completa harmonia com o que fala trans, contemporaneamente, a lógica pode ser considerada como a ciência que estuda o raciocínio humano. Portanto, a lógica consiste no estudo da razão, trata, portanto, da relação de consequência. Contemporaneamente, nós sabemos que a lógica, ela trata da relação de consequência dedutiva, que seria em geral o raciocínio feito pelo matemático, consequência indutiva e consequência adutiva. A lógica constitui, portanto, a base para o desenvolvimento das ciências em geral, em particular, das ciências formais e dedutivas. Porém, até princípios do século XX, havia uma única lógica, pura formal ou teórica, fundada por aristótipos no século IV de Anticídio, que hoje é mencionada como a lógica clássica aristotélica. Em princípios do século XX, por entretanto, portanto, 24 séculos depois, foram propostos sistemas lógicos distintos da lógica aristotélica, que são as chamadas contemporaneamente lógicas não clássicas. Existem contemporaneamente, portanto, várias lógicas, nas quais podem fundamentar-se as várias e distinças teoria científicas. Existem verdades absolutas de ciência, porque se existissem verdades absolutas, nós podemos ter apenas um tipo de racionalidade, apenas um tipo de lógica, um tipo de razão, um tipo de linguagem. A verdade, muitas vezes, está restrita a certas circunstâncias. A razão não pode provar a verdade absoluta. A verdade é, portanto, parcial. Verdades parcial. E quem criou a teoria da verdade parcial, que hoje é conhecida como teoria da quase verdade, foi o lógico brasileiro Nilton Cadeiro Alfonso da Costa, que é um dos fundadores do Centro de Lógica, meu orientador de doutorado e foi professor desta universidade. Nilton Cadeiro Alfonso da Costa foi internacionalmente considerado e reconhecido como criador da lógica paraconsistente da teoria da quase verdade. Se nós não temos verdades absolutas em ciência, as verdades são parciais, que são chamadas por da Costa como quase verdade. Graças à teoria de verdades parciais, nós podemos ter verdades que correspondem a determinados contextos. E, graças a isso, nós podemos ter uma teoria dessa quase verdade, vou fazer assim, como se fosse uma sopa fundada numa lógica, que tem que poder, tem que permitir a coexistência de contradições. Então, nós temos uma lógica que é paraconsistente, que permite a coexistência de contradições, sem trivialização dos sistemas, uma lógica que permite índices, áreas do conhecimento que possam coexistir teorias contraditórias entre si. Um exemplo muito bom disso é a física, em que contemporaneamente nós temos a coexistência e convivência de teorias contraditórias com o mecânico imutoniano, a teoria da relatividade e o mecânico atlântico. Isso só pode existir porque a verdade parcial, algo é verdadeiro, de acordo com o contexto de determinado a teoria, e porque eu tenho uma lógica por baixo desse tipo de análise crítica, que é paraconsistente uma lógica que permite uma tradição, sem visualização do sistema. Verdades espaciais podem então conviver no seio de uma mesma ciência, permitindo inclusive a existência de teorias contraditórias entre si. as leis na natureza, cuja regulatividade a ciência procure expressar e a arte exprimir. Para Burst, Charles Burst, filósofo de Kant, a lógica que usamos deve ser adequada para captar a organização subjacente à manifestação dos fenômenos, a lógica que a natureza usa. As leis naturais são o resultado de um processo de evolução. Resultados, mas não produtos finais do processo, que além de estar no curso, o passado distante e o futuro distante, podem diferir em algum grau do brevente. Se não houvesse espaço para a idodeterminação, não haveria espaço para a diversidade. e talvez um espaço muito restrito para a arte. Toda essa exuberante diversidade da natureza, experiençada fenomenologicamente, não pode ser apenas um resultado de leis. O acaso é o responsável por promover a geração da responsabilidade, da variedade e da diversidade. A geração da novidade da vida e da liberdade. Afirmar que há um princípio do acaso em operação na natureza, natureza como um todo, como um princípio de liberdade, é equivalente a afirmar que a natureza não possui um caráter determinado, apenas determinado, estritamente condicionado por reis. O acaso é livre. Não é condicionado pelo passado e não condiciona o futuro. No estado atual do universo existe algum espaço para a indeterminação. A criatividade do acaso existe um grau que tende a crescer, que ainda não é absoluto de conformidade nos eventos alheios. A investigação científica, rigorosamente produzida, mostra-nos que o nosso conhecimento se aproxima do modo pelo qual a natureza se organiza. Seria infrutível esperar para as descobertas em ciência se a mente humana, ou a mente em geral, não possuísse um talento original para alcançar verdades. Nossas faculdades epistemológicas foram formadas e evoluem sobre a influência das leis e ódicas de Deus. Toda hipótese científica sobre um fenômeno natural é uma hipótese de que a alma da natureza, a que a razão humana é a malha. Há, voltando a PERS, um potencial revolucionário do universo. Crescendo em organização, o cosmos cresce em sua própria definição, servindo como fim a ser alcançado por todos os seus componentes num processo compartilhado de evolução. As leis da natureza constituem causas finais. Uma vez que exibem tendências em direção a um estado final, podem, entretanto, evoluir no curso do tempo por um processo de auto-organização. Processo sistêmico. A vida em homem deve ser entendida, na minha opinião, como reflexo dessa natureza. A ciência nasce e se desenvolve a partir de uma visão de um mundo. evolui, as teorias científicas se suscerem, as quais verdades tendo em direção a um estado final de uma possível verdade absoluta. que a arte expressa essa lição de um mundo e esse desenvolvimento. Portanto, eu volto às minhas questões policiais. Não existe uma única razão. Não existe uma única razão. Portanto, não pode existir uma única lógica ou uma única linguagem. A razão se desenvolve uma historicidade de acordo com os desenvolvimentos científico-artísticos, de acordo com os desenvolvimentos da natureza e do homem. E aqui, nesse desenvolvimento, nós sabemos que várias lógicas procuram expressar os vários estágios da razão. e uma interconexão com a ética que é baseada na estética. E eu encontrei uma situação muito interessante do Einstein, que saiu publicada no New York Times em 1952, que expressa, nas palavras de um dos mais memoráveis físicos de todos os tempos, a interconexão intrínseca e a indissociabilidade da boa ciência com a bela arte. Não basta ensinar a nós uma especialidade. Ainda que isto possa convertê-lo em uma espécie de máquina útil, não terá uma personalidade humanosamente desenvolvida. É essencial que o estudante adquira uma compreensão dos valores e uma profunda afinidade com eles. Deve adquirir um vigoroso sentimento do belo e do moralmente bom. De outro modo, com a especialização de seus conhecimentos, mais parecerá um cão bem adestrado que uma pessoa harmoniosamente desenvolvida. E eu queria, antes de encerrar, lembrar que a indissociabilidade entre a ciência e a arte, a não existência de uma fronteira entre a arte e a ciência, nós podemos expressar, através de um ícone da nossa civilização ocidental, que seria o ícone da intrínseca interpelação entre arte e ciência. Leonardo da Vinci conheci por todos. Eu vou encerrar a partir de uma citação muito bonita de um trecho dos Collector Fates do Charles Peirce. O ser humano vive uma constante tensão entre solidão e solidariedade. A boa ciência e a bela arte, o ícone da interpelação, sem fronteiras, procuram exatamente, tratam exatamente, destressar e distribuir essa missão. Muito bem. Obrigada. 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 Obrigada.